Oi, meninas! Porque ver os detalhes da bolsa no vídeo é bem melhor, né? Então, bora lá! Então, essa daqui é a bolsa Golden Fenix, que vocês estão vendo aí na descrição do produto. Então, vamos olhar os detalhes dela. Então, atrás ela tem, olha, essa divisória aqui com zíper, aí ela vem com essa alça aqui que é fixa, tá? É uma alça de ombro, ela dá perfeitamente no ombro, ela não fica muito justa no ombro, não, tá? Ela é certinha. Aí, olha só esse detalhe, eu quero chamar atenção pra esse detalhe, porque ele é maravilhoso. Olha só, e aí ele mistura o metal mais escuro com esse metal dourado, então, dá um tchan na bolsa, né? E também, esses detalhes em relevo aqui dela é uma decoração maravilhosa aqui frontal, porque você viu que atrás ela é lisa, né? Por dentro, então, ela tem várias divisórias, super prática. Então, nós temos duas divisórias principais aqui, esse bolsão aqui no meio, que é grudadinho, ó, e é por zíper. Aqui também, uma divisória com zíper, e aqui, dois porta-trecos sem zíper. Então, pra você que gosta de deixar o celular sempre à mão, outras coisinhas sempre à mão, dá pra deixar nesse zíper aqui de trás, ou mesmo nesse zíper do meio, enfim. Você separa de uma forma que dê pra você pegar rapidinho, é sempre mais fácil, né? Ela tem um tamanho médio, as medidas estão todas lá no site, essa dobrinha aqui, ó, porque ela vem na caixa, tudo, né? Então, é normal. Aí, ela vem com uma alça longa também, ela acompanha a alça longa, porém, quando você coloca essa alça longa, não tem como você tirar essa alça menor, porque ela é fixa, como eu já falei, tá? Então, essa daqui é fixa. Aí, você colocaria a alça longa dela nessa argolinha aqui, olha, tá? Tem essa argolinha. E aí, é opcional você usar a alça longa, ela é super fácil de colocar, porque ela tem esse fecho aqui, certo? E ela acompanha a bolsa pequena. Essa bolsa pequena, ela vem com esse detalhe aqui, ó, o desenho a laser aqui na frente dela, porém, o buraquinho, ele é tampado, tá? Não é vazado, não. Uma graça é essa bolsa pequena. A alça dela, ela é transversal, porém, é fixa, mas ela é regulável, como um cintinho. Olha, alça regulável, tá? Então, vamos ver por dentro. Por dentro, ela tem aqui, ó, porta-trecos, sem zíper, tá? E esse aqui, com zíper. Do lado de lá, olha, com zíper, certo? E aqui atrás, também, uma divisória com zíper. Então, como você pode ver, ela é toda molinha, e embaixo, ela é semi-estruturada, certo? Aqui também. Ela, ela até para em pé, certo? Essa aqui, ela para em pé sozinha. Só que aí, ela é mais estruturada na lateral, no fundo dela é mais estruturada. Olha, tem até essas bolinhas aqui pra proteger a sua bolsa. Só que ela não é inteira dura, não é muito pesada, tá? Porque essa, esse corpo dela aqui, ele é flexível, certo? Espero que você tenha gostado. Um beijo!